Música Olá, no programa de hoje você vai ver Cachorro se finge de morto quando percebe que a sua caminhada matinal está prestes a acabar ONG na África agradece a Anitta por escola infantil e ela se emociona E menina chora de alegria ao ver o pai em apresentação de balé Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brin com notícias do mundo e para o mundo do Brasil E notícias locais mostrando a cara e as coisas da nossa gente Música Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaques nessa semana Um cachorro pra lá desperto, ele se finge de morto toda vez que percebe que a caminhada chega ao final E terá de voltar para casa Ao notar as artimanhas do dog, um homem fez um vídeo e compartilhou nas redes sociais A história teve mais de um milhão de visualizações O tutor do cachorro ficou surpreso com a repercussão do vídeo Xomin, que vive em Madrid, na Espanha, é o mano pai de Louie Segundo ele, é comum o cachorro agir assim Toda vez que quer evitar a ida para casa, ele se finge de morto Xomin disse que uma caminhada com Louie costuma levar de duas a três horas E ele nunca está satisfeito Quer sempre mais Mesmo que leve duas ou três horas de manhã Para chegar em casa, ele sempre perde mais tempo na rua A ONG, uma organização não governamental Zuzu África Agradeceu a cantora Anitta, chamada de Madrinha Pela doação e ajuda para a inauguração de uma escola infantil Numa região carente da Angola Para representar a inauguração do colégio, a artista brasileira foi feita uma live com as crianças brincando e cantando no local Que tem uma ala inteira chamada de Anitinha Anitta não aguentou e começou a chorar durante a transmissão Compartilhada pela entidade Temos uma escola que você proporcionou para nós Agradecemos a Deus e pedimos pela sua saúde Nós achamos que éramos um povo esquecido Muito obrigada mesmo Disse uma das responsáveis pelo projeto social Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e comercial E voltamos com as notícias nacionais Reportagens pelo mundo Entrevistas e cultura internacional Milhares de filmes gratuitos Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias Clique aqui e acesse nossas redes em mais de 89 afiliadas Invista também em seu sorriso Doutor Anderson de Matos Gomes Cirurgião Dentista Especialista em Implantodontia Clínico Geral Atuando em Endontia Canal Prótese e Concertos Dentística Restauradora Cirurgia Contato 22-9-98-34-02-72 Avenida 2, número 55, loja 11 Condomínio Germamall, Búzios Manguinhos Próximo ao Supermercado Princesa Estamos de volta com as notícias nacionais Que foram destaque nesta semana Aos 94 anos Estelinha Bezerra é uma influenciadora Que tem dado o que falar na internet Sincera A vovó não poupa ninguém E aborda diferentes temas de maneira leve e descontraída Também conhecida como Rainha do Batom Pela maquiagem vermelha que usa A cearense já acumula mais de 500 mil seguidores nas redes Todos os vídeos são gravados a partir de conversas com o filho caçula Josafá Vilarouca Em uma das cenas Estelinha fala que vai para Fortaleza visitar o ex-marido da filha Separada recentemente O filho questiona se isso não seria traição com o irmão Mas a vovó não quer nem saber Se ele traiu foi ela Não foi a mim Eu amo meu genro e vou visitá-lo de qualquer jeito Não tem opção E trocou Ela é incrível A menina Helena achava que o pai não assistiria a sua apresentação de balé Mas a garotinha se surpreendeu quando o homem chegou à surpresa A bailarina já estava pronta para entrar no salão Mas os que estavam na sala notaram que a expressão da dançarina era de tristeza Poucos sabiam Mas ela sentia a ausência do pai De repente, segundos antes dela começar O pai aparece na sala O que era tristeza se transforma em alegria Com Helena entrando com tudo no palco e arrasando Que coisa mais linda Um espetáculo de inclusão dado pelos pequenos Em uma apresentação de escola em Goiânia, capital de Goiás Uma aluna ajuda o amiguinho cadeirante durante toda a dança do quadrilha O vídeo foi parar nas redes sociais e internautas se renderam à empatia da menina Letícia, de 6 anos, fez par com Luiz Felipe Porque ela pediu para dançar com o amiguinho Heitor, também de 6 anos, aceitou e contribuiu para movimentar a cadeira de rodas Tudo organizado e muito bem ensaiado Alegres e sorridentes, os meninos encantaram Nos comentários, os internautas destacaram a importância da inclusão Parabenizaram as famílias das crianças e disseram que os pequenos têm muito o que ensinar Para cuidar da maior biodiversidade do planeta Foi criada a Política Nacional de Conservação e Uso de Recursos Genéticos Para Alimentação, Agricultura e Pecuária A meta é garantir soberania, segurança, alimentar e nutricional Além de ampliar as pesquisas sobre o aperfeiçoamento genético Realizada por instituições de todo o país O Brasil ocupa quase metade do território da América do Sul E é o país com a maior biodiversidade do mundo Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima São mais de 116 mil espécies animais E mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas no país Que constituem a base biológica da segurança alimentar mundial E direta ou indiretamente apoiam a vida e os meios de subsistência de cada ser humano Aí surge a pergunta Como manter essa variedade de espécies hoje E para as futuras gerações E a resposta está na ciência A Embrapa é uma das responsáveis no Brasil Por guardar e conservar recursos genéticos Que funcionam como cópias de segurança Os recursos genéticos são uma grande fortaleza Uma grande riqueza que um país possa ter Gênes que possam nos ajudar a conviver com pragas, com doenças E também conviver com os extremos das mudanças do clima Dentro do programa, a Embrapa mantém hoje Um dos maiores bancos genéticos do mundo Com cerca de 123 mil amostras de sementes De aproximadamente 1.100 espécies de plantas Ele guarda sementes, guarda sêmen e guarda micro-organismos Que a gente conserva eles a médio e longo prazo Aqui é como se fosse uma caixa forte É onde a gente guarda o material, esse material biológico Para que ele seja usado nas pesquisas Então ele vai ser usado para programas de melhoramento O Brasil só é essa potência hoje na agropecuária nacional Porque ele buscou materiais fora Em bancos de germoplasma de outros países Trouxe para cá e melhorou esse material E uma vez que ele melhorou esse material Ele se adaptou nas mais diversas condições Então o banco genético é fundamental Que ele provém essa variabilidade Essa diversidade de material Outro passo importante para o uso e a conservação De recursos genéticos no Brasil Foi dado neste mês Com a publicação do decreto Que institui a política nacional de conservação E uso sustentável dos recursos genéticos Para alimentação, a agricultura e a pecuária A iniciativa vai contar com a coordenação De três ministérios E prevê o desenvolvimento de uma plataforma Que vai reunir uma rede de atores Que desenvolvem novas tecnologias na base genética Transformar isso em valor Transformar isso em riqueza Transformar isso em renda Transformar toda essa riqueza Em produtos para a nossa população Para a nossa sociedade Também está prevista a criação De um sistema de informações Sobre recursos genéticos Conservados nas florestas Nas comunidades de produtores E nos bancos de germoplasma nacionais E três programas de conservação A gente é responsável Por alimentar, segundo os dados da Embrapa Quase um bilhão de pessoas Então o que a gente faz aqui no Brasil Reflete no mundo inteiro Então essa conservação Esse desenvolvimento de novas espécies De novos cultivários De novos tipos de variedades de produtos Ele reflete na segurança alimentar Da população de boa parte do globo Somente em 2024 O agronegócio brasileiro Conquistou 82 novos mercados internacionais Distribuídos em 34 países As exportações do setor Ultrapassaram 82 bilhões de dólares No primeiro semestre O Brasil já vende produtos agrícolas Para países de todos os continentes Cuba e Austrália Estão entre os últimos A ingressar neste grupo A conquista de mais 82 clientes internacionais Em sete meses Supera os números de exportação Do agronegócio Dos últimos cinco meses Somando os contratos fechados Em 2023 Dá um total de 160 novos mercados É o Brasil preparado Para levar ao mundo Seus produtos com muita tranquilidade Com muita segurança sanitária E com preços acessíveis A nossa produção hoje É uma produção que pode atender Quase um bilhão de pessoas E a agricultura do Brasil Cada vez mais sustentável O agronegócio Nos últimos anos Apostou na modernização E se tornou um dos maiores Exportadores globais De alimentos e de fibra E é hoje um dos responsáveis Pela retomada do crescimento econômico No país Mas outros fatores Também alavancaram esse comércio Como a qualidade dos produtos nacionais A confiança conquistada Pela agroindústria No mercado internacional E o incentivo do governo federal É um trabalho muito forte Muito intenso E que estamos colhendo frutos Abrindo o mercado Para que as empresas As agroindústrias Que os nossos produtores Possam aumentar as suas produções E no fim Gerar emprego E gerar renda Para melhorar a qualidade de vida Das pessoas O recorde na venda De produtos agrícolas Para outros países Além de animar Quem já integra o mercado Estimula outros produtores rurais A entrar neste universo Ou a intensificar os negócios Com outros países Nós temos uma estrutura fundada E bem E a gente tem interesse Voltar ao mercado internacional Nós estamos confiando nisso E nós estamos fazendo Um movimento grande Para atrair As grandes empresas importadoras O Brasil é um forte É um forte candidato Para ser o do fornecedor Do camarão para a China Se ela vai continuar Crescendo nas importações E ela tem que dar Um foco no camarão De menor tamanho Que só quem pode produzir É o Brasil Porque nós não temos Um ciclo de produções Nós temos que produzir É o ano todo Está sendo construído Em Belo Horizonte O Centro Nacional de Vacinas Que deve começar a operar Em 2026 O complexo É uma parceria Da Universidade Federal De Minas Gerais Com o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação Que investiu 50 milhões de reais Na unidade A ministra Luciana Santos Visitou as obras E anunciou Que o centro Desenvolverá A primeira vacina Contra a Covid-19 100% brasileira Nós vamos produzir Já está na sua fase Madura A primeira vacina Contra a Covid Genuinamente brasileira E até aqui A pesquisa e desenvolvimento Para a leishmoniose Também para a dengue Ou seja É o Brasil Se tornando autônomo Nos insumos farmacêuticos ativos Nas vacinas Ou seja Na direção De a gente Dominar e superar O atraso tecnológico E essa dependência Que chega a 20 bilhões De reais De déficit Na balança comercial O ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho Falou Que as operações Do aeroporto Salgado Filho Em Porto Alegre Vão retomar Parcialmente Em outubro E plenamente Em dezembro O terminal Está sem atividade Desde maio Quando foi inundado Pelas fortes chuvas Que atingiram o estado O que ficou estabelecido É que agora No mês de outubro Nós iremos reabrir Parcialmente O aeroporto Salgado Filho Com 50 voos diários O que equivale A 350 voos semanais Essa será A primeira etapa Da reabertura Do aeroporto E até dezembro O aeroporto Salgado Filho Estará 100% Aberto E operando Como estava sendo operado Antes Da enchente Que ocorreu Infelizmente No estado Do Rio Grande do Sul Vamos para um rápido intervalo Com apoio cultural E comercial E voltamos Com as notícias locais Música Com uma arquitetura Sofisticada Entre amplos salões Climatizados E agradáveis jardins Onde o requinte Se faz presente A cada detalhe O restaurante Buzin Recebe seus clientes Em meio ao sucesso De uma consagrada Gastronomia São mais de 25 Pratos quentes Em um cardápio Cuidadosamente elaborado Diversidade no buffet De saladas Carnes selecionadas E servidas na hora Shopping Caneca zero grau Além de uma variedade Irresistível De sobremesas O Buzin Oferece ainda Adega especializada Com vinhos Nacionais E importados Sushi bar E um atendimento Personalizado Para todos Os seus clientes Buzin Gastronomia Rua Manuel Turíbe De Farias No centro De Búzios Empresário Mais do que cumprir a lei Faça um bom negócio Contrate um aprendiz Do Senac Carol Quinze anos Trabalhe em equipe E dedicação Beto Dezessete anos Simpatia E facilidade De integração Rita Vinte anos Vontade de aprender E grande potencial Bom negócio É contratar Um jovem aprendiz Do Senac Informe-se Em senacrs.com.br Barra Jovem Aprendiz Estamos de volta Com as notícias locais Que foram destaque Esta semana Flávio Neves Foi o entrevistado Dessa semana No Mar E Companhia Podcast Com a apresentação Da Márcia Ribeiro Começa explicando Para a gente Flávio O que é Servibúzios Qual é a missão Da Servibúzios E como é que é organizada A diretoria Então perfeito O Servibúzios É uma sigla Para Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Amazão dos Búzios Antigas FAB A gente até fala Antigas FAB Porque A gente teve muito problema jurídico Porque tinha um homônimo Uma outra FAB existia E deu muito problema A nossa entidade E aí de associação A gente teve que transformar Em sindicato Por causa dessas Prerrogativas constitucionais De defesa dos servidores E hoje a gente somos Servibúzios Por isso que tem essa sigla Servibúzios A nossa missão É fomentar Melhores condições de trabalho Para os servidores públicos E nessa fomentação De melhores condições de trabalho Para os servidores públicos A gente busca Melhores condições De vida Para a nossa população Poxa Flávio Mas como assim O que que implica Um sindicato Com a população buziana E eu respondo a vocês O sindicato Ele faz parte De diversos conselhos A gente faz parte Do conselho municipal De merenda A gente fiscaliza A merenda Das nossas crianças A gente faz parte Do conselho municipal De meio ambiente Então tudo relacionado Ao nosso maior passivo Turístico E ambiental Que passa pelo Conselho de meio ambiente O sindicato está lá Tem uma cadeira lá A gente faz parte Da sociedade civil organizada A gente faz parte Do PECS Parque Estadual Costa do Sol Que fiscaliza todo O parque A gente tem uma cadeira Lá no parque A gente está no conselho Municipal de saúde Que fiscaliza As verbas da saúde A gente está no conselho Do Fundebs CACS Fundebs O que que é isso? É a verba federal Da educação Que vem para o município A gente tem uma cadeira lá Então a nossa missão É muito maior Do que só Prover Melhores condições de trabalho Para os nossos servidores Mas também Para a nossa população A nossa diretoria É formada por sete diretores São eleitos diretamente Através de eleição Ano que vem A gente vai ter eleição Para a nossa entidade E a pessoa se coloca À disposição Monta uma chapa E concorre Sendo eleito Vai ser um dos diretores Então hoje a gente tem Sete diretores Um presidente Vice-presidente Uma tesoureira Um segundo tesoureiro Um primeiro secretário Um segundo secretário E um diretor assistencial Que é o que faz os convênios Inclusive quando Você me convidou aqui Para o podcast Que eu não sabia a rua A gente tem um parceiro Aqui na esquina Que é a Academia Somar Parceiro do sindicato A nossa força Está nisso Está nos nossos Colegas servidores Está nos nossos parceiros Então essa primeira pergunta Acho que já foi respondida A nossa maior missão É a qualidade de vida Para os nossos servidores E uma melhor qualidade de vida Para a nossa população Porque não adianta A gente só Brigar em prol dos servidores E esquecer da nossa cidade Então eu sou muito grato A minha cidade Que é daqui que eu tiro O meu sustento Eu escolhi trabalhar aqui Eu tive essa oportunidade De escolher Como eu disse Eu fui servidor do estado E a nossa missão é essa Prover melhores condições De trabalho Para os nossos servidores E uma melhor qualidade de vida Para a nossa população E no Política Podcast Dessa semana Recebemos o ex-prefeito De Búzios Mirinho Braga Eu queria que você Falasse um pouco Sobre a sua formação Todos nós conhecemos O mérito que teve As suas gestões Desde a emancipação Mas como é que começou isso? Qual foi o sonho Que você teve Como adolescente Para ser Se transformado Em político E em prefeito De Búzios? Você, Calan Eu sou Neto de pescador Filho de pescador Meu pai saia Daqui de Búzios Para pescar em Abrólios É um pedaço grande, né? Saia daqui de Búzios Para pescar em Abrólios Muita água Muito distante Muita água Muito distante Levava 20, 25 dias no mar Eu tive muita dificuldade Para estudar Naquele tempo Você estudava Aqui só tinha uma escola Duas escolas Que era A João de Oliveira Botas E a José Bento Ribeiro Dantas Fiz até a quarta série Da José Bento Ribeiro Dantas Depois fui para Cabo Frio Eu comecei a trabalhar Muito cedo Eu comecei a trabalhar Com 10 anos Eu trabalhava de dia Estudava à noite Já em Cabo Frio Tive muita dificuldade Para estudar Mas consegui Estudar Fazer o ensino médio Fiz dois ensinos médios Na realidade Eu fiz o ensino médio No Miguel Conto Que é uma escola estadual E depois no Rio Barbosa Eu fiz administração De empresa Técnico E depois fiz contabilidade No Rio Barbosa E consegui fazer Duas faculdades Eu fiz Português Letras Português Literatura E depois Administração De empresas E por isso Que eu dou Essa importância À educação Eu sei O que é Para um menino pobre Para uma criança pobre Para um adolescente pobre Ter acesso À educação de qualidade Ao ensino de qualidade Isso me aproximou Na realidade Essa coisa com a educação Ela Eu para conseguir Uma vaga No Rio Barbosa O prefeito Era José Bonifácio Certo E a gente tinha que fazer O José Bonifácio Comprou o Rio Barbosa Que era uma escola particular Transformou em municipal E naquela época A gente tinha que fazer Uma prova Para conseguir entrar No Rio Barbosa Então isso me aproximou Eu fiz a prova Passei Graças a Deus Mas isso me aproximou Muito do político José Bonifácio Eu tinha 16 anos Nosso saudoso E você Já conhece O Shopten É o canal de vendas Do Portal Brim Lá você encontra Os mais diversos produtos Compra com apenas um clique E recebe No conforto Da sua casa Não deixe de conhecer A nossa plataforma Você vai se impressionar É só acessar O nosso portal Pebrim.com.br O nosso noticiário semanal Vai ficando por aqui Eu te vejo no próximo sábado Às 22 horas E mais uma vez Muito obrigado Pela sua audiência Assistam a estas e outras Importantes matérias E nossa programação Através do seu celular Tablet Seu computador E todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio Portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias Levando a informação Até você Legenda Adriana Zanotto